Bom, vocês viram que tá oficial aí e tal, mas e agora, o que que tem que fazer? Você vai voltar aqui, né, volta, daí você vem aqui, né, ó, daí o que que você faz? Aí você vai fazer o backup e restaurar, tá, ó, aí você clica aqui, ó, restaurar padrão de fábrica, vai clicar aqui, daí você vai clicar em zerar o dispositivo, mas eu não quero fazer isso no meu celular, né, e daí você pode levar ele pra garantia tranquilo, porque eles não vão dizer, ah, você perdeu a garantia e tal, porque você fez root no seu aparelho, você removeu a segurança do aparelho, você modificou o teu aparelho, então era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, galera, eu peço desculpa pela demora aí, mas é que eu queria fazer um vídeo completo aí e tal, pra vocês depois não ficarem me xingando aí, ah, eu perdi a garantia de um aparelho e tal, então por isso que eu pedi pra vocês assistirem até o final, porque eu queria ensinar tudo pra vocês, qual aplicativo você deveria escolher pra desinstalar os aplicativos do teu celular e como que você iria remover esse root pra você não perder a garantia do teu dispositivo. Então, galera, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com seus amigos, não esquece de clicar em gostei e se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Galera, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!